Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Olá, esse é o nosso espaço feminino, programa produzido aqui na Boas Novas. E hoje na nossa pauta família, nosso assunto hoje tem a ver com a funcionalidade de dentro de casa. Por isso, as meninas lindas, maravilhosas, Valéria Canelas, personal organizer, Samanta Stoffel, personal organizer, estão aqui para nos ajudar na pauta organizando sapatos, bolsas e acessórios. Esse parece assim meio, ah, que nada a ver, mas gente, organizar sapato, não é jogar ele lá não. Acessório para mantê-los à mão, para poder ser funcional e poder ter aquela coisa de saber usar e quando usar. E bolsa, que coisa chata, você tira uma bolsa do lugar, ela está mofando, ela está toda rasgando, ela está... Nossa! Tudo a ver, então. Tudo a ver, porque tem muita coisa que a gente precisa guardar, né? E às vezes não tem muito espaço. Então a gente muitas vezes precisa também criar, né? E saber guardar. E saber guardar, porque os materiais exigem alguns cuidados, né? E bolsa realmente é um problema, né? E bolsa, Samanta, por favor. É, o problema é quando a pessoa acha que é assim, topéia, né? Então eu já fiz inúmeras clientes que elas acham que assim... 600 milhões de sapatos. É, quase por aí. E aí, como fazer essa triagem, né? Como separar isso? Como dar prioridade? Então essa parte da manutenção é importante, porque você falou em esfarelar, mas sapato eu acho que é pior do que bolsa. Porque se você deixar ele condicionado no lugar que ele esteja fechado, ele começa a se dissolver pelo solado. Já aconteceu isso com você, você começando, você tirar o sapato que está guardado há muito tempo de algum lugar e literalmente ele está esfarelado. Começa pelo solado e aí come tudo. É uma coisa assim... Eu já tive uma bota assim, né? E assim, eu estava andando aí. Não, ou então você guarda aquele sapato, aquele sapato, dá aquela distraída com aquele sapato em qualquer lugar e o cachorro vai lá e... E come o sapato. E come o sapato. Uma vez, o sapato! Gente, tem situações que entram bichinhos, né? Aham. Aquela coisa do escorpião, dependendo de onde a pessoa mora. É verdade, gente. É assim, é assim. Que tem que tomar cuidado, ele tem que estar bem guardado. Ou um bichinho com um ferrãozinho, uma coisa e tal. Não é. Não, e qualquer bichinho, né? Eu vou estar ao pé e encontrar o bichinho. Isso, o super ferreiro já foi, né? O super ferreiro ia adorar. Mas é, entra lá um bichinho, um sapato é fogo para entrar isso. Sim. Você vai para algum lugar que... É interessante a gente pensar nesses lugares. Por quê? Porque também, Samanta, a gente toca de novo naquele assunto de que eu quero usar. Onde estará? No dia que quer usar, onde ele estará? Essa é uma questão. Ou ela. Tem que dar uma prioridade. Tem que dar uma prioridade para isso. Então, assim, o que orienta os clientes quando eu estou organizando? Sapato é aquele sapato que você mais usa, que é o sapato do dia a dia. Deixar ele mais à mão. É aquele sapato que, de repente, é um saldo, é um sapato forrado. Sabe aquela coisa de forrar sapato para combinar com um vestido? Sim. Ou então, é um sapato muito caro, um sapato de evento. Esse cara, assim, a gente dá uma prioridade, acondiciona ele em uma caixa de plástico. Agora, existem umas caixas de plástico que elas têm micro furos na tampa. Então, você pode guardar numa boa. Por quê? A gente não pode guardar o sapato em caixa de papelão, né? Vamos lembrar que papelão dentro do armário, dentro do closet, nunca. Por quê? Porque o papelão chama traça. E a traça come o papelão e a bolsa. O papelão e o sapato. Então, acondiciona ele legal. Essas caixas não são muito caras. Elas podem ser vendidas individualmente. Ou então, nessas lojas grandes, você já compra um pack com seis. É uma coisa que vale a pena, mas é aquilo que eu estou te falando. Para aquele sapato, que é um sapato de ocasião, não é aquela coisa do dia a dia. Agora, é engraçado, eu acho tão interessante, Valéria, hoje, a gente está com uns modelos assim, de sapatos, né? Uau! A parte da frente, digamos assim. É uma plataforma mesmo, né? É uma plataforma, não é? É verdade. O salto, aí eu fico pensando, quando eu olho aquilo na vitrine, eu fico olhando, olha aquilo, olha. Aquilo, olha. Para mim é uma coisa. Não, eu gosto de salto. Mas aqui, tem uns assim que eu fico imaginando, eu fico pensando. Aí eu fico, como guardar? Eu não penso nem em como usar. Eu penso, como guardar? Porque é uma altura. Olha, eu tenho. Eu tenho, eu já tive a oportunidade de ver em outras casas. E eu não tenho muito espaço. Mas a minha sapateira permite que eu ponha ele lado a lado. Ou um na frente e outro atrás. O importante é a altura, né? Sim. Das prateleiras da tua sapateira. Porque tem sapatos que realmente você não consegue virar, você não consegue botar um sobre o outro. Não tem jeito. O ideal é você não sobrepor nunca, porque senão ele amassa, né? Mas tem sapatos com salto tão alto, né? Que às vezes bate lá no teto da prateleira. Mas a gente consegue botar um do lado do outro, um atrás do outro. Eu fico me perguntando como andar. Mas o pior é... Ah, não. Como andar eu acho mais complicado. Como andar. Eu gosto de salto, gente. Gosto de salto. Acho bárbaro. Prefiro salto do que a rasteirinha. É. Mas assim... Até por quando eu me sinto mais segura, assim. É coisa minha mesmo. Gosto de salto. Equilibra. Agora, é interessante como às vezes eu olho assim, eu fico... Dá vontade de cumprimentar. Parabéns! É verdade, é verdade. Eu gosto, eu uso. Eu acho bonito. Eu acho que dá uma embelezada na perna. Eu acho que essa é a função do salto alto, né? Eu acho bem legal. Agora, interessante também é pensar... Você ia falar... Eu ia falar uma coisa importante. Porque, além do salto alto, tem a questão da bota. A bota, quando tem cano, né? Você também... Aí você fica com problema pra guardar. Porque ela precisa de uma prateleira alta. Porque se é uma bota de couro, por exemplo, você precisa deixar esticadinha, né? Pra não marcar o couro e tal. Então, você tem que deixar... Você tem que reservar um espaço mais alto pra ela, né? Samanta Stoffel vai desvendar esse mistério que eu deixo aqui. Eu uso caixas. Eu gosto de caixas de bota. Por que que acontece? As botas de viludo... E eu acabei de fazer uma clínica esses dias. Ela tinha essa bota... Lembra aquela bota daquela cantora, sabe? É uma bota que vem meio de perna. Essa bota de meio de perna, você não encontra hoje... Não aqui no Brasil, né? Você não encontra caixas aqui pra essa bota que é meio de perna. Então, se eu tô falando daquela bota que é tradicional, que vem até o joelhinho... Pra essa, você encontra. Então, se a bota é de camurça, beleza. Eu não preciso necessariamente deixar que ela fique inteira, porque a camurça, ela pode ser dobrada. Agora, o couro, não. Né? Aquele problema de sempre. Nem jaqueta de couro, nem calça de couro. Tudo que for de couro, não pode ser dobrado. Porque daí, se for dobrado, racha, marca, racha e aí, rachando, você acaba perdendo com o tempo. Então, aí eu uso aquela bota, aquela caixa pra bota também. Já vende num monte de loja, fácil de encontrar, nada assim, ó... É impossível, não. Dá pra realidade todo mundo. Olha, com a gente também hoje, a nossa querida Jéssica Peixoto, artesã, que vai estar com a gente fazendo cabide, porta e charpe e porta lenço. Querida Jéssica, obrigada por estar com a gente no nosso espaço. No programa de hoje, também nós podemos investir um tempo em oração. Eu gosto da palavra investimento, porque na realidade ninguém tá gastando tempo como se estivesse no desperdício desse tempo. É um investimento, um investimento onde você para pra ter uma conversa com Deus, pra poder orar a palavra dEle. Não é um movimento religioso. Não é. É um movimento de relacionamento com Deus. E é inspirador. Faz você ter uma reflexão muito sincera com você mesmo. Eu acho muito apropriado. Então, investa no tempo de oração e no tempo de relacionamento com Deus. Sabe aquele momento em que você tira com Ele pra receber dEle direção? Pra poder fazer o entendimento e aprimorar o entendimento de que a paz na sua vida não tem que ser uma exceção, mas a regra da sua existência? São esses momentos de oração que estreitam a intimidade com Deus e que são muito poderosos. No meu consultório, eu trabalho com alguns pacientes a respiração diafragmática, que é uma respiração que ajuda a gente a relaxar, porque traz uma organização interna bem legal. Aí, eu procuro dizer o seguinte pra eles. Se a respiração diafragmática, uma vez ensinada, ela não for exercitada, o que vai acontecer? Você só vai fazer uso dela na hora do incêndio, pra apagar o incêndio, pra amenizar a coisa. E nessa hora, ela vai estar ainda sendo aprimorada. Ela não vai estar aprimorada. Então, ela não vai ser usada de uma forma plena, com o potencial dela. Por isso que a respiração, essa respiração, precisa ser contínua, precisa ser exercitada. Para que no momento da necessidade extrema dela, ela ocorra organicamente, naturalmente, e aí funcione de fato. Eu tô usando esse exemplo pra linkar com a oração. Ela não deve ser usada só no momento da emergência, do incêndio apagado. Apagado, meu Deus, tu tá aí, eu tô aqui, tô precisando de ajuda. Não, não, não. Ela tem que ser. E tem que existir numa ordem natural das coisas. Então, você tá andando, ora. Você tá no banheiro, tomando banho, ora. Ah, você tá dirigindo, ao invés de ficar gastando seu tempo ali, xingando um monte de motorista. Você não presta, você é o burro, você é o isso. Não vai adiantar nada, porque ninguém vai ouvir e você só vai ficar estressado. Então, começa a orar. Faz o uso da oração continuamente pra se tornar um hábito. E nessas horas você vai estar estreitando um relacionamento lindo com Deus. E se os momentos de urgências acontecerem, A oração já vai fazer parte de tudo na tua vida. Por isso, o convite da nossa oração hoje fala sobre o Espírito dEle, que Deus é Espírito. Ele é Espírito. E Ele é o Espírito da verdade. Aquele que aponta pra o que você realmente precisa. Às vezes não é o que você quer, mas o que você precisa. E esse Espírito da verdade, quem não acredita, não recebe, não vive os benefícios desse Espírito da verdade, que te diz, olha, vai por ali, filha. Olha, acalma, espera, não ouve, concentra. Olha pra frente. É melhor ter paz do que razão, filha. Esse Espírito da verdade é o Espírito que Ele é e que Ele quer te convidar a interagir sempre. Olha com a gente. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Espírito da verdade. E nós recebemos porque acreditamos em Ti. E sabemos que Tu é aquele que vive em nós e está em nós. Por isso, Pai, no nome de Jesus, hoje é dia de continuar confiando em Ti, acreditando que Tu podes hoje trazer todo o entendimento, toda a revelação, toda a verdade sobre tudo o que precisamos pra hoje, Jesus. Seja no relacionamento, seja numa decisão, seja numa escolha, seja num projeto, seja pra qualquer área da nossa vida, o Teu Espírito da verdade pode trazer a direção certa, o entendimento adequado, a lucidez que precisamos. Deus, cremos em Ti que vive em nós para isso. Cremos em Ti que vive em nós para todas as soluções da vida diária. Tu não és uma teoria na nossa vida, Deus. Tu és o nosso tudo. Tu és o sentido, a razão da nossa existência. E te agradecemos por ser a verdade em nós. Graças de Deus, Jesus. Faz o seguinte, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Continua com a gente aqui. No tema Família do Espaço Feminino, nós vamos conversar sobre o assunto, a pauta organizando sapatos, bolsas e acessórios com Samanta Stoffel e Valéria Canelas, personal Organize no nosso espaço de hoje. E o contato das nossas convidadas você vai acompanhar durante o nosso bate-papo. Então vamos lá. Valéria, estávamos falando de botas, estávamos falando de sapato, bolsas, enfim. Mas os acessórios também, muitas vezes eles são muito... São muitos, né? O problema dos acessórios é que eles são muitos. Muitos, são detalhezinhos, às vezes pequenos, maiores. São variados, não tem nenhuma regra, né? É um negócio que é grande, tem a questão dos colares que se enrolam, e a gente tem muito o que criar, né? Existem já mobílias preparadas para isso, mas a gente vive dando jeitos de resolver essa questão dos acessórios. Com gavetinhas, com penduradores, enfim, sempre vai depender muito da casa de cada pessoa, né? Qual é o maior dilema dos acessórios, na sua opinião? Na minha opinião, o pior dilema são os colares, porque eles se enrolam, e as pessoas usam muito. E aí eles se enrolam, e você tem que dar um jeito de esticar eles, para eles não se baterem. E você, Samanta, para você, qual é o maior dilema dos acessórios? Particularmente, não tenho nada contra acessórios, não. Dá para organizar numa boa, só sapato, que eu acho que realmente é difícil, porque o colar, eu tenho inúmeras, uma quantidade muito grande de coisas para comprar, para resolver o problema. As pulseiras também, eu tenho muita cliente que tem pulseira, e depois disso, dessa última cliente, eu também comecei, entrei nessa fase assim de cantora, sabe, nordestina, um monte de pulseira, estou nessa fase agora. Mas também dá para você condicionar em vários tipos de materiais. Agora, o sapato e a bolsa, eu acho que é uma coisa que mexe muito com o teu dia, entendeu? Porque, às vezes, você está assim, ah, eu não vou, não estou fina, eu estou nude. Não, mas então, assim, o acessório é uma coisa mais opcional, eu posso falar assim, não, hoje eu quero em clean, não quero nada agora, o sapato e a bolsa, Fia, não tem para onde você correr, você tem que sair. Mas vamos lá, vamos concentrar um pouquinho no acessório, então, para depois a gente passar para sapato e passar para bolsa. Assim, é porque tem acessório que é de material diferente, que precisa ser adequadamente guardado, porque senão ele oxida, enfim. Não é isso, Valéria? É verdade. Aí, por exemplo, tem aquele anel, tem aquela pulseira, essa que você está usando, então, maravilhosa. É. Mas é um material que, muitas vezes, ele pode oxidar, às vezes a gente tem uma pulseira que pode dar uma oxidada. Sim, pode. Que tem que guardar em algum lugar, interessante. Eu gosto de botar essas pulseiras, que são tipo escrava, né? Eu gosto de botar em tubos. Elas ficam uma por cima da outra, como se fossem aqueles fios de anel de veludo. Eu gosto de prendê-las assim, porque elas ficam organizadas. Senão elas despencam, se você botar dentro de uma caixa... Amassa, às vezes. Amassa, exatamente. Sempre, sempre a coisa, se for de veludo, sempre é mais legal, porque dá uma conservada. Se for escurinho, é melhor, porque protege da luz. Sempre, na medida do possível. Hoje em dia, o que acontece muito é que essas coisas virem decoração. Viram decoração. É verdade, porque é tanta. Gente, as pessoas usam tanto, elas... Isso fica dentro de um closet, numa prateleira específica, e fica ótimo. Elas ficam lá enfeitando, são super coloridas, né? Mas, se não, você vai botar dentro de uma caixa, dentro de um armário, enfim. É, porque, assim, a gente está pensando aqui em soluções para ela, né? Práticas. Isso. E práticas. Praticidade, é. Soluções práticas, porque, assim, tem aquele colar que pendura, tem aquele outro cordãozinho que é mais assim. Então, a ideia é poder orientar aqui e estar sempre dizendo o seguinte, coloque numa situação em que ele não vai trazer esse, como você colocou, né? Esse dobra, esse nozinho, embola um no outro. Isso aí, eu acho bem legal. Eu tenho em casa, eu comprei uns prendedores, uns ganchinhos, né? Que eu coloquei, e aí ali tem os colares maiores, assim. Sabe o que eu faço com os meus clientes? Eu compro aquele de vassoura. Ah! Sério? É! Sabe aquele que é R$12,50? Eu boto aquele. Aham. Porque ele tem vários... Não precisa nem furar às vezes, né? Só tem um adesivozinho atrás. De vassoura, dá muito certo. Deixa para gastar em outra coisa. Você coloca onde? Eu gosto de botar dentro do armário ou dentro do closet, mas não na porta. Porque se você bota na porta, fica aquele... É. Fica balançando. Aquele chocalhinho, é. Bota na parede lá do... Ah, legal. Parafuso pequenininho, sabe? Muito fácil. Pronto, ganchinho de parede. E aquele com adesivo no colo, não? Eu não gosto muito daquele, porque se for biju pesada, então... Vai arrear. Vai arrear. Eu tenho... Então, eu estou nessa fase de pulseira agora, né? Então, assim, eu comprei uma necessaire grande de plástico para as minhas. Estou colocando todas as minhas lá. Eu não tenho nenhuma, assim, nesse estilo dourado. Eu tenho essa, mas é uma coisa assim, mais artesanal, mas é uma coisa mais trabalhada, né? Então, a minha não tem esse problema de oxidar. Então, elas estão numa biju. Mas como eu uso muito, eu estou nessa fase de abrir e fechar todo dia. E está indo super bem. Eu tenho... Me lembrei agora da minha avó. Minha avó era uma portuguesa. Eita. Que tinha joias mesmo. Então, assim, ela guardava... Eu me lembro que eu adorava ir para a casa dela e ela me mostrava lá. As coisas que ela trazia de viagem e tudo. E ela guardava com cuidado cada uma num lugar, numa coisa. Ela cheia de técnicas e tem que guardar aqui. Pérola tem que ser assim e tal. Tinha toda uma técnica para cada uma. Ser guardada para continuar brilhando, para continuar isso, para continuar aquilo. Ela comprava, mas estudava, entendia para poder comprar e guardar e continuar. Eu achei interessante. Hoje em dia a gente usa menos, né? Claro. Mas a joia é desse jeito mesmo. Tem que ter um cuidado para valorizar, né? É, não. É bem legal. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aí algumas fotos da Samanta, não é isso? Para a gente poder começar a conversar. E Samanta querendo falar de sapatos. Então. A pessoa tem muito sapato, né? A pessoa tem uma sapateira lá. Olha aquele salto. É, é, é. Então dá para a gente segmentar assim. Nessa foto ele foi separado pelo estilo do salto e pelo material também. Então eu posso fazer uma prateleira só de salto, daquele salto agulha, esse que a Márcia está usando. Está aí o Super Max, você poderia dar um take no seu sapato hoje, Márcia. Bem que está merecendo, hein? Não, não é se não. Então, lá em cima um salto bem alto. Embaixo aquele salto de Anabella, mas com cordão, essa coisa bem verão, né? Embaixo também um outro salto Anabella, mas aí sem cordão. Então eu posso fazer assim. Eu particularmente prefiro fazer assim, um pé indo e outro voltando. Por quê? Eu ocupo menos espaço. Essa sapateira não era muito profunda. Então eu não precisei fazer duas camadas de sapato. Mas já teve caso de eu ter que fazer uma outra proposta. Eu não gosto muito no curto, quando é colocar um pé na frente do outro. Isso aí, né? Isso aí foi muito legal. Está vendo esse saquinho branco? Sim. Todas essas bolsas que você está vendo, esses são saquinhos que eu pedi para a costureira que trabalha comigo fazer. São saquinhos de TNT. Por quê? No TNT o ar entra e sai. Então a gente tirou uma foto da bolsa, foi feito um tag dessa bolsa. E eu joguei fora, Márcia, todos os sacos originais das bolsas. Porque aquele saco que você compra, ele é daquele veludo. E aquilo aqui no Rio de Janeiro dá muito mofo. Porque aqui é um lugar muito úmido. Então eu tirei... Mas tem muito lugar no Brasil que acompanha a gente hoje que também é úmido. Sim, então é uma boa solução. Se você comprou uma bolsa e a bolsa é bacana, vem naquele saquinho de flanela, cuidado. Aquele saquinho de flanela pode ser muito perigoso. Na realidade, ele serve para transportar a sua bolsa da loja para casa, não para a sua bolsa ficar armazenada nele. Então eu tirei uma foto, coloquei a foto no saquinho e pronto. Ela entra no closet e consegue ver o que tem. Aquele cesto de Vime tem clutch. Sabe aquela carteira mais pequenininha, batalhada, legal, né? Trabalhada, então. Que a gente não usa, usa no evento. Então, ela é muito pequena. Ela vai escorregando, ela vai caindo. Então a gente sempre usa um cestinho de vinho. E às vezes é molinha, né? Ela é molinha. Às vezes ela tem pedraria também, né? É isso. Agora, a gente tem outras fotos, né? Nós temos duas ali. Agora temos mais fotinhas. Então vamos lá na nossa foto da Samanta. Agora, lembrando o seguinte, os contatos das nossas convidadas, você está acompanhando durante a entrevista. A Samanta, esses trabalhos que você faz, você também pode ir para o Brasil todo mandar, não é isso? Sim. Entrando em contato com você? Sim. Ok. Então vamos lá. Ainda não? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar um pouquinho a nossa caminhada, vamos mostrar as suas fotos lá do nosso escritório, porque você trouxe uma... Foi eu que trouxe. Ah, foi você? Desculpa. Valéria, então você trouxe uns detalhes para a gente, para essa coisa dessa organização que a gente está pensando aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos lá? Vamos. Vamos lá, então, para a gente poder... Agora, gente, olha só. Desculpa, mas eu fiz o possível para não ter que voltar, mas vocês não me ajudaram muito, então... Eu vou ter que voltar? Vamos. Desculpa. É, mas assim, eu estou falando, estou dando deixa, né? Não, não, assim, eu estou dando deixa, que eu vou me levantar, que eu vou para lá, e aí o enquadramento do Max não estava preparado, mas eu estou dizendo, vou me levantar, vou me levantar, entendeu? É isso. É, a gente volta na terceira foto da Samanta, que foi aqui... Isso, então vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte, então, vamos ficar ouvindo assim, então, porque aí eu estou falando, estou dando a deixa, que eu vou, que eu vou fazer, que eu vou fazer, e aí fica chata eu ficar... Vamos lá. Gravando. Então, sapato também, olha lá. Dá para a gente fazer uma mesma... Ela tem pouca bolsa, e nessas bolsas que estão em cima, você pode perceber que as bolsas estão cheinhas, elas não estão cheinhas porque tem coisa dentro, elas estão cheinhas porque o couro, aquilo que eu falei, Marcinha, não pode ficar dobrado, assim, caído. Então, o que eu faço? Eu faço um enchimento para ela, que não pode ser de papelão, que não pode ser de papel manilha, que não pode ser de qualquer outro tipo de papel, esquece o papel no seu armário. Então, a gente coloca, sabe o quê? Saco bolha. Pronto. Dentro da bolsa, ela fica assim, com essa aparência de estufadinha, e conserva melhor. Essa cliente não deixou, mas aí eu tenho que fazer o que a cliente quer, então a gente colocou todos os sapatos só de frente. Mas o legal mesmo é a gente colocar, eu acho, eu gosto assim, um indo e um voltando, eu ocupo a menos, por causa do espaço do peito do pé, né, que é aquela coisa mais larguinha. E assim, um indo e um voltando, eu ganho mais espaço, eu consigo mais espaço do que ele tradicional um do lado do outro. Ok, temos então outra foto aí. Ah lá, ó, bolsa e sapato, quando a cliente faz a combinação das duas coisas, né, fazer o quê, né? Então, se você, às vezes, tem muita bolsa da mesma marca, dá pra fazer como eu fiz ali, naquela segunda prateleira de baixo pra cima. Você pode fazer uma prateleira só de uma mesma marca, também fica legal. Pode fazer um degradê de cores, pode separar pelo modelo, aí eu não sei, essas bolsas são bolsas maiores que klutz, são bolsas ainda, mas também dá pra fazer, dá pra trabalhar bastante coisa. Legal. Temos mais foto? Então, aí, ó, nossa caixa de bota, a mesma coisa, tirei fotinho da bota da cliente. Agora, você não precisa mais comprar dessa caixa. Já tem no mercado caixa de bota transparente, total, Márcia, total transparente. Nessa época, ainda não tinha. Então, eu fiz a mesma coisa, tirei essa bota, tá vendo que ela tem uns furinhos? É um furinho na frente e tem outro lá atrás, então o ar entra e sai. Essa bota é a bota de couro, ela tem que ficar com suporte por dentro, interno, e uma fotinho na lombada. Mas é a bota, hein? Ela gosta, ela gosta. Ela gosta. Que bom. Muito bem. Agora, hoje, como já tem esse modelo de caixa transparente, dá pra ver até o sapato, enfim, pra tudo. Ok? Mais cesto de vime, e o cesto de vime, ele tem uma grande pegada, né, Márcia? A grande sacada do cesto de vime é que ele organiza e decora também, né? Embora não seja minha praia, não seja, meu objetivo não seja esse quando a gente organiza, mas isso é bem legal. E do lado das outras bolsas comuns. Aí, dá pra fazer dessa maneira que eu falei pra você. A prioridade, lembra? As bolsas que eu mais uso, na primeira prateleira. As bolsas, mais ou menos, na segunda. Lá em cima, uma prateleira que eu uso com razoável frequência, não tão grande assim. Não fica à mão, porque não usa, né? Sim, exatamente. Usa imediatamente, acho que se você mais usa é que... Sim, se você tem pouco espaço, não dá pra condicionar todas elas, fazer aquela prateleira enorme de bolsa, acho que essa jogada de a prioridade mais à mão, o que eu mais uso, acho mais fácil. Vamos ao seguinte, a Valéria Canelas trouxe pra gente algumas possibilidades ali. O que, Valéria, você... São organizadores para sapatos. Ah, é? É, pra gente usar dentro do... Vamos então lá, Samanta e Valéria, vamos lá no nosso escritório pra ver o que foi que a Valéria trouxe. Aí, a gente vai pedir aí o apoio do pessoal pra vir aqui pegar os detalhes. Aqui nós temos... Quer começar por aqui? É, pode ser. Assim, os armários, às vezes, não tem muito espaço pra gente botar essas sandálias rasteirinhas. Elas ocupam super espaço e elas podem ser guardadas desse jeito aqui. Uma do ladinho da outra. Você põe na prateleira e a prateleira fica arrumadinha com as sandalinhas, uma do lado da outra. Você pode usar isso pra sandalinha de borracha, sandália rasteirinha e tal. E isso aqui também é um organizador de sutiã. Ah, é? Tá? É, é. É uma colmeia pra organizar sutiã. Fez um reaproveitamento aí, então. Isso. Esse sapato... Isso aqui é uma outra versão que a gente pode guardar esses sapatos num lugar fechado, embaixo da cama e tal. Ou levar pra viajar. Ah, legal. Ela tem tampa, tá vendo? Assim, pro movimento rápido, de repente, também. Exatamente. Porque a gente também tá pensando aqui, pode pensar também numa viagem, né? Exatamente. Em família. Férias, alguma coisa. É. Você pode levar tudo. Pra arrumar. Coloca as suas sapatilhas aqui, também cabem. Pra arrumar a mala. Isso. Você consegue arrumar bem aqui. Legal, legal. E transporta desse jeito. Isso é uma alternativa. E essa aqui, de usar o saquinho de TNT, que a Samanta tava falando, porque é um lugar que respira, sempre com uma janelinha pra você ver. onde fica, qual o sapato que tá ali, pra você guardar sapatos mais especiais e tal. Guardar lá na sua sapateira, ele guardar embaladinho. Agora, é interessante, porque assim, essa coisa da visibilidade, torna tudo mais prático, né? Sim. Quando você consegue ver a caixa, ela é transparente. Ou o saquinho, ele tem essa possibilidade. Exatamente. Mas fica sensacional. E tem essa coisa aqui que a gente compra e ele ajuda. Quando você tem uma certa altura de prateleira, você guardar o seu sapato desse jeito, te ajuda... Opa, até o contrário. É. Até o contrário. E se você tiver uma altura de sapateira assim, você não precisa botar uma atrás da outra, você não precisa botar um de frente, outro de costas, ele fica um sobre o outro e fica ali bonitinho. Olha, a ideia, pra você poder acomodar direitinho o sapato... Isso sempre vai depender da altura da tua prateleira, né? Porque isso serve até pra sapato de salto, pra sapato de homem é muito bom também. Isso fica bem legal, organiza bem. E esse material sustenta bem? Sustenta. É? Sustenta bem. Bem legal mesmo. Isso é muito legal. E a gente compra em nossas casas. É. Muito legal. Muito bacana. Isso são poucos exemplos. A gente tem as caixas, que são organizadores que são ótimos também, transparentes. E ainda que não sejam transparentes, que sejam leitosas, né? Você tem a opção de botar um tag com uma foto ou com a explicação do que é aquele sapato que tá ali categorizado por escarpãs? Agora, hoje, como a gente tá vivendo uma vida assim um pouco mais rápida, não dá nem pra, às vezes, tirar uma foto, fazer aquela trabalheira toda, aí a caixa transparente ou o que é transparente. Já economiza um tempão. Uh! Acabou-se aquele trabalho todo. Vamos ao quadro Coisas de Mulher. Dá uma olhada. Oi, meu nome é Márcia e eu tô aqui pra mostrar pra vocês, pro Coisas de Mulher, né? Um pouquinho sobre o pulseirismo, né? O que você pode fazer pra aproveitar, abusar dessa tendência que é maravilhosa? Você pode, por exemplo, escolher peças que elas contrastem umas entre as outras. Nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui um mix, né? O que se chama? É uma combinação. A gente costuma falar o mix de pulseiras, né? Você pode usar essa daqui, por exemplo, o que eu procurei colocar foi no mix. Tem uma medalhinha, uma aqui em metal, tem um strass que dá um pouco mais de brilho. Não quer o brilho? Vamos colocar uma mais neutra, né? Pronto. Você tem essas pulseiras aqui, você pode usar durante o dia, quer dar uma incrementada. Você pode colocar uma peça coringa, né? Que é uma pulseira que nós chamamos as coringas, que são as franjas. O que você pode mudar, você tendo umas 10 pulseiras, dá pra você montar vários mix de pulseiras. Então, por exemplo, eu quero montar... Eu tenho uma pulseira neutra. Tenho três pulseiras que são neutras. Eu posso incrementá-la com duas coloridas, que vai ficar linda e você pode usar no seu dia a dia, à tarde. Aqui, vamos colocar uma coral e quem sabe... Vamos colocar outra aqui colorida. Ó. Já mudou, ficou bem mais alegre, né? E vai combinar com os looks de tarde, não tem essa questão. Nós moramos no Rio de Janeiro, então não tem essa questão de estações, né? Sempre alegria. Gente, é isso. Então, usem a blusa do pulseirismo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Márcia Meideiros, obrigada, querida, pela força hoje no quadro Coisas de Mulher. Márcia Meideiros é do Ateliê Dona Nina. Obrigada mesmo. Então, meninas, viram só? Um monte de franja, um monte de... Coisas grandes, né? Coisas grandes, é. Valéria, você adorou, né, Valéria? Eu adoro, eu adoro, eu não posso falar nada. Eu sou, por mim, eu andava toda... Mas qual é a mágica e dificuldade que você tem? Pra você ver, né? Acessórios ou sapatos e bolsas? Acessório. Eu acho acessório muito mais complicado porque é muito mais detalhe. Você tem que ir trabalhando, né? Na minha casa, eu dou o jeito simples. Mas quando eu tô trabalhando, fazendo um trabalho pra um cliente, eu acho muito mais complicado. Se eu tiver que organizar os acessórios da pessoa, esse tipo de acessório, é um negócio que leva um tempo. E até você encontrar um jeito que atenda, que a pessoa consiga visualizar todas as coisas que tem pra poder usar e tal. E eu acho o trabalho de vocês fantástico, porque assim, uma coisa que é muito individual, muito singular, porque é a organização pra vida diária. Não é, Samanta? É um negócio bem... Essa é a proposta, deixar a sua vida fácil. Então, eu estou pensando o tempo todo, às vezes o cliente fala, Nossa, você demorou a chegar, eu falo, eu estava na rua fazendo compras pra você. Eu não estava aqui na sua casa, mas eu estava pensando, às vezes eu vou pra casa e eu tô assim, meu marido, você tá pensando em que eu falo nada? Mas o que você tá falando mesmo? Mas a minha cabeça tá o tempo todo, né? Então, assim, eu penso pelo cliente. Então, eu preciso dar uma solução prática, eficaz e eficiente. Porque não adianta fazer, ir lá, fazer, ficar lindo, porque vai ficar e depois não tá usual. Eu não moro naquela casa. É isso que eu falo. Entender como é que é esse dia a dia desse cliente, como é que é esse perfil desse cliente pra poder deixar tudo fácil pra ele, amor. Como é que é esse dia a dia, né? Como é que ele interage com as coisas que tem? É, e eu acho que é por isso que a gente conversa tanto com as pessoas, né? Eu procuro me interar muito do que faz, como é a vida, como é o dia a dia, pra poder entender como a pessoa vai usar as suas coisas, né? Agora, é um trabalho muito difícil, realmente, porque além da gente tá dando conta de coisas muito íntimas, né? É de uma intimidade, assim, absurda. A gente entra no detalhe da vida da pessoa. Por isso que tem que ser um profissional de confiança mesmo. Exatamente, exatamente. Porque realmente é pra entrar em lugares que nem todo mundo entra, né? Nem todo mundo tem acesso. Quase ninguém, né? Quase ninguém, eu diria. A pessoa tem acesso, às vezes, ao quarto, à intimidade do cliente, que às vezes a própria empregada não tem. É. Muitos clientes, a ordem da casa é, lava, passa, bota minha roupa na cama. Não, mexe no meu armário. Então, a empregada nem tem acesso. E você não, você entra na maior intimidade, dentro do quarto da pessoa, na roupa que ela vai vestir, na calcinha, na miudeza, no pijama. Então, você tem acesso a uma, de uma certa maneira, assim, gigantesca. Total, total. Bom, vamos ao intervalo e voltamos já, já. Olá, eu sou a Jéssica, do Ateliê Mafoa Chique. E hoje eu vim aqui no Espaço Feminino pra mostrar pra vocês como fazer um cabide, reaproveitar um cabide, pra guardar lenço, echarpe, né? Qualquer lencinho que você tem, você vai lá e pendura. Vai ficar bem legal. Ó, vamos começar. Aqui eu usei um cabide de madeira, tá? Mas você pode usar também de plástico, não tem problema, tá? Cola quente, cola os dois. Tá? Vou começar a colar o viés. A gente corta, deixa eu pegar esse pedacinho aqui. A gente corta um pedacinho pra fazer o acabamento aqui no canto. Tá? Pra não aparecer. Ó. Com a cola quente. Cola nesse cantinho pra, quando a gente for enrolar o viés, o viés não embolar nesse cantinho aqui. Tá? Agora vem por todo o cabide, ó. Com a cola quente. Esse aqui, ó, eu tô fazendo com um só, tá? Mas esse daqui que eu fiz, esse aqui que tá prontinho, tá vendo? Ele tem duas partes, tá? Mas não tem problema nenhum se tiver um só. O que tem que ter é o espaço pra colar as argolas, tá? E aí você vai enrolando. Vamos colar outro pedacinho aqui logo? O acabamento aqui do canto, ó. A mesma coisa que fez do lado de lá, a gente faz do lado de cá. É facinho, você tendo um pedacinho de fita em casa. Esse dali, eu usei vários pedacinhos que eu tinha em casa. Tá? Então, ele ficou bem colorido, né? Geralmente quem trabalha muito com fita, sempre sobra uns pedacinhos que aí você fica depois, não tem pra que usar. E aí pode revestir um cabide. Não só também pra fazer esse porta-lenço. Você pode também revestir o seu cabide pra ficar mais bonito. Se você tem um closet, né, que fica aberto. Vou botar um pedacinho aqui pra cobrir mais esse lado de cá. A cola quente é bom, porque você faz os acabamentos rápido. Pronto. Agora você vai enrolando ele todo. Claro, se você tivesse vários pedacinhos, você ia fazer a mesma coisa. E enrolar... Deixa eu cortar logo um pedaço aqui, que depois qualquer coisa a gente emenda. Se você tiver vários pedacinhos em casa, você vai colando, né? Aí chega no final. Quando termina, você passa a cola quente e depois continua com outro pedaço. Tá? Ó, você vai enrolando. Sempre puxando pra ficar apertado. Porque se fica largo, ele depois solta, né? Aí não tem... Você não precisa passar cola quente nele todo. É só você enrolando e puxando. Que aí não solta. Tá? Não tem problema também, se acabou... Ah, você tem... Eu tenho essa fita aqui. Aí tem outro pedaço ali. Quero colocar... Na hora de colocar aqui, se você achar que ficar aparecendo um pouco da cola, ou não ficou legal, cola uma flor, cola um botão. Como eu fiz aqui, ó. Nessa aqui, deixa eu mostrar. Tá vendo? Aqui tem uma florzinha. Por quê? Porque aqui ficou estranho. Vou falar que ficou meio estranho na hora que eu terminei. Ficou aparecendo, sabe? A sobra. Aí eu fui, colei uma florzinha e disfarçou. Tá? Inclusive, eu até esqueci de colar ali. Depois eu colo. Nessa parte aqui, ó. Puxa bem. Aqui, tá vendo? A fita não vai chegar até lá, mas não tem problema. Depois, emenda... Com outra. Vou fazer esse pedaço aqui. Só que o ideal é a gente terminar. Mas aqui já deu pra entender, né? Eu trouxe um aqui prontinho, ó. Esse tem um. Esse já tem duas partes. Tá vendo? Mas não tem problema nenhum. Porque pra colar as argolas, o que importa, ó. Aqui, ó. Já dá pra colar. Tá? Só não pode se tivesse isso aqui, assim, ó. Tá vendo? Se tivesse uma parte, assim, virada pra baixo, não daria pra colar a argola. Tá? Agora, o que a gente faz? A argola, eu encapei com fita de cetim. Essas fitinhas aqui de cetim. Que é a mesma coisa. Você botou a cola quente. Deixa eu fazer com esse aqui, que fica bonitinho também. Você coloca a cola quente na ponta. Peraí, deixa eu pegar um pedaço aqui maior. Tá embolado. Ó. Coloca na ponta. Um pouquinho de cola quente. E vai enrolando. Também tem que ter paciência. Vai enrolando. Ó. E ela vai ficar toda assim, tá? Pode ser uma pulseira. Aqui, tá vendo? É uma pulseira. Eu trouxe até uma mais grossa pra mostrar que pode ser pulseira. Ou pode ser argola. Também argolinha de plástico. Que até mais leve é melhor. Tá? Que você também encontra baratinho. Ou pode ser uma pulseira também, que você tem em casa. Que não usa mais. E pode reaproveitar. Tá? Aí aqui eu já trouxe encapadinhas argolas. E o que a gente vai fazer? Vai começar a colar a primeira. Nós vamos achar o meio. Né? Aqui, ó. Nessa direção. Onde a gente pendura, ó. Na direção. E vamos colar. Ó. Dá um pontinho aqui. De cola quente. E cola. Segura um pouco. Porque a cola quente seca rápido, mas tem que esperar um pouquinho só. Pra ela colar. Segurou? Já achou o meio? Agora a gente vai colocando as outras. Ó. Pra ficar certinho. Tá? Aí, ó. Vê onde vai ficar a outra. Deixa eu botar essa aqui. Vê onde vai ficar a outra e dá o pontinho com cola quente, ó. Dá pra ver aqui, ó. Segura um pouco. E aí, vem com as outras. Tá? A mesma coisa. Deixa eu ver aqui a distância. É só pra segurar, porque a gente vai reforçar mais. Tá? A gente vai prender ainda com a fita. Pra segurar bem. Se não cai. Tá? Então, aqui a gente vai colar essas duas, tá? Só vou mostrar como a gente faz aqui o acabamento. Tá? Aqui, ó. Você pega um pedacinho do mesmo viés que você usar pra combinar, ou então, na mesma cor. Você vai fazer isso. Vai prender aqui, ó. Passa um pouquinho de cola. Aperta bem aqui. Aí, vê o tamanho? Corta. Olha. E pra não aparecer, né? O acabamento, como eu falei, a gente cola um botão. Deixa eu pegar um botão maior aqui. Pode colocar uma florzinha ou uma outra coisa também, tá? Pra não mostrar muito o acabamento, pra disfarçar, a gente coloca um botão. Aqui o botão nem vai aparecer muito, que é da cor, né? Como se fosse um rosinha ou lilás, ia aparecer mais. Pronto. E na lateral. Então, a gente vai fazer o acabamento em cima. Cadê o outro pedacinho? Acho que não tá aqui. Corta o outro pedacinho e coloca aqui. Pra fazer o acabamento na lateral. Ó. Tem que apertar bem também, pra não soltar. Vou chegar mais pra cá. Aqui eu não coloquei o acabamento pra cima, mas é a mesma coisa. Aí você põe um botãozinho, tá? Que disfarça aqui, ó. Aqui eu poderia até ter virado mais pra cima. Pronto. Aqui já deu pra entender como a gente faz. A gente vai fazer em todos, tá? Pra eles segurarem aqui. E aí, pra fazer, você pega essa parte aqui, você pega uma fitinha de cetim. Tá vendo? Isso aqui é feio, é um cabide velho. Tá? Claro, a quem queira fazer num novo. Não tem problema nenhum. Tá? Mas eu quis reaproveitar um velho. Então, a gente disfarça aqui mais um pouquinho. Com a fitinha de cetim. Que pode ser também aquela outra lilásinha também. É combinar aqui. E aí vai enrolando. A mesma coisa. Vai enrolando, ó. Sempre enrolando. E no final, a gente põe um pouquinho de cola quente. Tá? Aqui já dá pra entender, né? Vai ficar todo de cetim, de fitinha. E aqui, se eu quiser enfeitar mais, eu quero que apareça mais. Aí eu pego uma fitinha ou uma renda que combine aqui. Aí eu tenho o roxo aqui. Então, eu vou botar uma rendinha aqui, roxa, pra ficar mais bonitinho. Ó. Deixa eu tirar isso aqui. Tá vendo? Aí vai com a cola quente também. E cola. Ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. A gente põe aqui, ó. A cola quente. Aí vai colocando devagar também. Vai passando. E assim, aí termina aqui. E aí fica assim o nosso cabide, ó. Tá vendo? Aqui, ele preso aqui na lateral e em cima, pra segurar bem os lenços. Tudo bem que o lenço é leve, né? Então, mas vai ficar bem interessante pra enfeitar o quarto, o closet. Agora vamos ver a cartela, os materiais que a gente usou? O material é cabide, fita de cetim, viés, argolas, botões e cola quente. Agora nós vamos pro intervalo e voltamos já já. Jéssica, muito obrigada, tá? Ficou ótimo, todos dois. Voltando com o Espaço Feminino, tem painel de oportunidades. Dá uma olhada. Voltado para o público feminino, o Detran do Rio de Janeiro oferece o curso Oficina Sob Medida para Mulheres, que dá instruções de manutenção preventiva para automóveis. O conteúdo inclui noções básicas sobre as partes mecânica e elétrica dos veículos. Para participar é preciso possuir carteira nacional de habilitação na validade, não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir e não possuir 20 pontos no somatório das infrações nos últimos 12 meses. O curso tem a duração de 3 horas e ao final as alunas serão certificadas. As inscrições são feitas pelo site www.detran.rj.gov.br Bom, finalizando o nosso programa de hoje com a Personal Organize Samanta Stoffel e Valéria Canelas, também Personal Organize. Então é o seguinte, meninas, muito bom o programa e a ideia foi semear na cabecinha delas que... É possível. É possível, aqueles sapatos, aquelas bolsas, tudo bem organizado, é possível ter por mais tempo, não é isso? E utilizar mais. Obrigada, muito obrigada mesmo pela companhia de vocês. Nada mais. Eu que agradeço. Queria mandar um beijo para as alunas. Belo Horizonte, estou chegando. Aula quinta, sexta e sábado. Encontro vocês. Legal. Obrigada mesmo, Valéria. Obrigada, eu. O contato das nossas convidadas, você acompanhou durante a entrevista. Quero também agradecer a Jéssica Peixoto também por estar com a gente hoje. É assim que a gente termina o nosso espaço. Beijo no coração, paz. Beijo no coração, paz. Beijo no coração, paz.